Bom dia, meu nome é Giógenes, estou aqui, a primeira vez que estou vindo, acabei de assistir a palestra, estou na consulta agora. Basicamente, meu sintomação é dor crônica na coluna lombar, na região lombar, e não sei se é por causa disso, mas talvez por causa da ansiedade, eu sinto muita insônia, e o intestino é muito solto, cada vez que eu como eu tenho que defecar, e isso tem um problema sério, tanto socialmente quanto profissionalmente também, impede muitas coisas, não sei se isso está ligado basicamente ao emocional, meu, talvez seja, mas de qualquer maneira é uma tentativa, eu venho aqui para uma tentativa para ver se eu consigo reverter isso, ou pelo menos, melhorar um pouquinho essa situação. É bom que você fale também, quais são os métodos que você tinha feito, e por quanto tempo você já tinha tentado? Assim, com pontura, cheguei a fazer, acho que 30, 40 sessões, também lembro, para tratar desse problema da coluna. E como foi o resultado? Ficou na mesma, eu realmente, após a sessão me senti um nível ótimo, só que, daí a meio de 12 horas, no máximo, um dia depois, voltava todo aquele problema. Ok. Eu sei que também tem um problema de postura, então talvez isso tenha proporcionado isso também. Ok. Mas de qualquer maneira é uma tentativa de... Tomou algum tipo de medicamento? Não, não, eu, na verdade, eu procuro evitar o máximo tomar remédios. Tem tomando analgédico? Nada, nada. Ótimo, muito bem. Bom, então fica documentado, hoje é dia 29 de setembro, COSO, após o encontro, né? E resolveu fazer o tratamento. A pessoa pode conferir isso no próprio vídeo do encontro. E a gente, a partir de agora, a gente vai fazer essa documentação, cada sessão que ele faz, e a gente vai acompanhar o desenvolver do tratamento do problema. Correto. Ok. Obrigado. Obrigado.